Música O contra-ataque para o Bertolio Bertolio tentou limpar, não conseguiu Diego Telles roubou a bola dele O jogo ficou movimentado agora depois do gol do Grêmio Guilherme Na frente para o Bertolio, tem condições Dominou, matou, chegou na cobertura Diego Telles Protegeu, ficou com ela Torcida pretextou ali uma falta em cima do Bertolio Vai botar na área, não, tocou curtinho, derete Ajeitou de calcanhar na tabelinha O Biteco, saiu na frente do gol Limpou, voltou, chegou a zaga cortando A proteção do Diego Telles O goleirão não entendeu, não saiu É o Cleiton, no levantamento Cruzou de cabeça, é gol do Santa Cruz Gol Gol do Santa Cruz Diego Telles de cabeça, um testaço 3 a 2 para o Santa Cruz Maurício Saraiva Santa Cruz havia tomado dois gols de bola alta e parada Agora foi a vez dele E na Copa do Brasil Trabalhando ali o jogador Diego Souza Damião chega na marcação Ele faz a abertura lá para o Léo Maringá Breca e rola no meio ali com o Diego Souza Esse é o capitão Léo Maringá Bola recuada para João Neto Azulua, tentativa, não deu Fez o corte providencial, Teda Diego Souza, manda para frente Teda Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal